Tio e sobrinho, ihuuu! Tá onde? O que é que tá inventando? Pegando uns gravetos. Fazendo uma leirinha pra começar o fogo. É bom, né? Mato bonito aí, né? Aham. Muita caça nesse mato, será? Não, que nem tem barulho de bicho. Não tem barulho. Eu tinha um amigo meu muito caçador. É? Não, caçava direto. Semana inteira, de noite, não parava. E um domingo ele levantou cedo e foi caçar. Dez horas voltou pra casa, chegou em casa, não achou ninguém. Fui lá no quarto olhar a mulher sentada na cama. Só de calcinha, chorando. Não, vou dar vontade de morrer porque não tenho nada pra se vestir. Ele abriu o guarda-roupa e disse, mas como que você não tem nada? Um vestido vermelho, um amarelo, um branco. Aqui uma calça jeans, aqui esse calção. E o compadre Osvaldo. É perigo ficar só em volta. Não dá pra abandonar a casa, né? Mas já que comentamos esse negócio de ficar só fora de casa, você conhece aqueles que quando a gente fala que conhece um lugar, ele também conhece e já esteve lá, né? Conhece e tem lá perto de nós. Mas esse dia eu falei pra ele e disse, eu esteve lá em São Paulo na beira-marre. Ele disse, eu conheço, eu pesquei lá. Esse é bom mesmo. Outro dia comentando lá com o meu vizinho, ele estava com o primo dele passeando na casa. Eu disse, outro dia nós passamos lá em Guarapuava. Ele disse, sim, conheço bem. Eu comprei um material de construção uma vez lá. Daí fizemos um show lá em Camacuã, deu um muito bom. Conheço Camacuã também, peguei um cimento lá. Nossa, eu digo, esse homem viaja, né? Eu comentei, outro dia ali em São Miguel do Oeste, eu estava passando. Ele disse, sim, São Miguel eu conheço, tenho um primo lá, conheço tudo. Roda, não tem lugar que eu não conheço. Eu digo, o senhor conhece muito bem geografia. Ele disse, dessa eu não me lembro, eu devo ter passado de noite. Um abraço, Lauriaque, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ele que mandou essa história pra nós, obrigado. Este vídeo teve o apoio de Cegna, o seu GPS Agrícola. Tio e Sobrinho, uhu!